Questões sobre mecânica. Para reduzir o consumo de combustível, eu quero reduzir o consumo de combustível e também reduzir, reduzir o consumo de combustível e também a poluição do meio ambiente. É indispensável manter o sistema de arrefecimento regulado. O sistema de arrefecimento é o que cuida de controlar a temperatura do motor. Pode até ser que um sistema de arrefecimento desregulado interfira na queima de combustível. Não estou falando que interfere. Pode ser que tenha alguma interferência mínima. E isso vai alterar o consumo de combustível e a poluição. Mas indispensável, não me vem à cabeça a questão de arrefecimento ser o motivo-chave principal para reduzir o consumo de combustível e também poluição. Vou colocar aqui um meio certo. Manter o sistema de lubrificação regulado. A mesma coisa. Eu penso que se qualquer sistema do veículo não está funcionando 100%, pode ser que ele interfira na poluição e no consumo de combustível. Mas diretamente não vejo isso. Sistema de transmissão, que é o que leva a força gerada do motor até as ódios. Isso aqui eu não vejo nenhuma relação. Eu já eliminaria ele. Manter o sistema de alimentação... Ah, aqui. Alimentação é o que lida com o combustível do veículo. Vocês acham? Pensam comigo. Se o sistema de alimentação não estiver funcionando 100%, isso vai interferir no consumo de combustível? Claro. É o sistema próprio que lida com o combustível. É ele que lida com o combustível. Então isso aqui é um certo completo, não é um certo por meio, que tem aquela interferência indireta. Então a gente precisa aprender a fazer essa análise da questão na hora da prova, porque às vezes um sistema pode até ter, igual aconteceu aqui, uma resposta pode até ter uma ligação indireta com a resposta. Mas resposta completona, direta, incontestável, você tem que achar ela. Achei aqui, pronto. Combustível, meu amigo, quem lida com ele é o sistema de alimentação. Acabou. Letra D.